Parulhando todas as favelas é o DJ Maloc original! Aquele pink madeleine, madeleine que ele é melbo Fido, Fido, Fas e Fido, Fas e Fido, Fas e Fido, Fas e Fido DJ Maloc original! Fas e Fido, Fas e Fido, Fas e Fido, Fas e Fido Dessa xereca loucona de bala, dessa xereca loucona de lança Dessa xereca na pica, menina, o baile acabou, começou atrasa Dessa xereca loucona de bala, dessa xereca loucona de lança Dessa xereca na pica, menina, o baile acabou, começou atrasa Vem pra 17, vem pro Elipio, vem pra 17 Vem pro Elipio, você é teu amigo, pra sentar na pica Você e as tuas amigas Vem, 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 pra sentar na pica Vem, 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 vem Vem, fazendo, pra sentar na pica Vem, 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 pro equipo Vem, vem pra 17, vem, vem pro elite Você é a tua amiga, pra sentar na pica Você é a tua amiga, vem, vem, vem Pra sentar na pica, vem, vem pra 17 Vem, vem, vem pro elite Você é a tua amiga, pra sentar na pica Você é a tua amiga, pra sentar na pica Vem, 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 vem pra sentar na pica